Vamos dar início a mais uma quarta-feira de fado aqui na Associação Cantinho da Ramboia. Esta associação que se dedica essencialmente ao futebol popular, no entanto já deu vários atletas para clubes de maiores escalões. Temos uma presença inesperada e muito especial, que é a Sport TV, no seu programa ReporTV, que está aqui a fazer uma reportagem. Muito obrigado pela distensão que fez ao Cantinho da Ramboia. Eu dou-te tudo, oh minha joia, aparece fora à noite no Cantinho da Ramboia. Eu dou-te tudo, oh minha joia.